Fala galera, Romeu aqui. Hoje o tema desse vídeo foi pedido acho que uma centena de vezes, todo mundo pede. Romeu, fala dessa faca, fala dessa faca, eu preciso saber mais sobre essa faca para comprar. Mas vocês conhecem o meu trabalho, vocês sabem que eu não faço nada. Primeiro, não faço nada que vocês não queiram. Então eu estou aqui para servir, estou aqui a serviço do público. Isso foi um negócio que eu tive muito claro quando comecei na internet. E em segundo lugar, eu sei o valor de uma opinião e o valor de alguém que é técnico e sei o valor de uma espécie de pesquisa. Então sempre que um produto é lançado, quando eu falo alguma coisa no Instagram, eu sempre divido. Olha, isso aqui é uma opinião minha e isso aqui é feedback de pelo menos uma centena, de pelo menos cinco dezenas de pessoas. Ah, sério, Romeu? Sim, isso é muito importante. A gente tem que dar informação, dizer de onde ela veio e dizer que tipo de informação que é aquela. Por quê? Hoje em dia, na era informática, quando a gente chega e fala assim, não, você tem acesso a muita coisa, da mesma maneira que a gente tem acesso a muita coisa boa, que é o caso do conteúdo que eu produzo, a gente tem acesso a muita coisa ruim. Então é muito fácil da gente ser enganado. Pegou? Mas sem mais delongas, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre, primeiro, uma marca, uma marca que chegou em maio aqui em peso no Brasil, não que a história dela tenha começado em maio, mas ela chegou com uma linha especial, ela chegou com uma proposta diferente, tá? Chegou ao Brasil, uma proposta diferente que é a Balarin. Eu falei disso no Instagram logo quando chegou, mas a Balarin, esse logo aqui pra vocês conhecerem, tá? É uma marca de Rivaloro Mantovano, uma fabricante de panelas e utensílios de Rivaloro Mantovano. Só que, o que que acontece? Em 1879, foi quando eles começaram, o foco deles não é, não era o telagia. Claro, é... Antigamente as coisas eram bem diferentes, a forma de trabalhar era bem diferente, mas assim, a gente vê, primeira coisa, tá? Primeiro ponto que a gente tem que olhar é sobre a Balarin. Toda marca que atravessou o tempo, então a gente tá falando de 1889, toda marca que tem pelo menos, pelo menos, um século, olha, alguma coisa de bom ela tem, alguma coisa de diferente ela tem, tá? Então vamos lá, a marca tem pelo menos um século, beleza? Ponto positivo. Segunda coisa, a marca foi comprada por um grupo grande e respeitado de 1731, que é a Zwilling, tá? Então, outro ponto positivo, é uma empresa que, ó, foi abocanhada por uma maior ainda. E agora, tá, uma outra coisa, ela chega no Brasil com uma proposta bem definida, ela não chega aqui, veio pra ver o que tá fazendo, ela chega com uma proposta bem definida, que é, ó, tem uma moça aqui na capa, tem um alcachofra, algumas coisas, essa linha de facas da Balarin, eu vou abrir pra vocês já já, mas essa linha de facas da Balarin, pra que que ela veio? Será que ela veio pro profissional? Será que ela veio pra aquela pessoa que, isso aqui tem cara de uma embalagem de faca profissional? Não, ela veio justamente na proposta das facas da Balarin em geral, das duas linhas, tá? Essa aqui é a Brenta e essa aqui é a Tenaro. A Brenta e a Tenaro, elas vieram, pra quê? Pra você que tá aí me assistindo e gosta de cozinhar em casa e não abre mão de uma boa faca. A ideia deles é estar no lar das pessoas, no lugar, é ser uma marca caseira, tradicional, doméstica, pra te proporcionar mais prazer e mais satisfação na hora de cozinhar, na hora dos teus preparos. Essa é a proposta da Balarin. Então, quando você vê Balarin, pense em você cozinhando mais e melhor na sua casa. Uma vez que a gente apreendeu a proposta, então, essa faca foi lançada em maio aqui no Brasil e chegou com exclusividade pra gente, tá? Uma vez que a gente entendeu a proposta, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode analisar o produto. Eu gosto muito de estabelecer um paralelo com marcas de capa. Eu sempre faço isso e vou sempre fazer, ainda mais aqui no YouTube, que eu tenho tempo com você. Marca de carro. Pensa aí numa marca, eu vou falar uma marca legal, Porsche. Quando você pensa na Porsche, uma série de coisas, uma série de luzes que se acendem na sua cabeça. Você aí que pensou na Porsche. Você não pensou, por exemplo, em um carro utilitário pau pra toda obra, né? Eu imagino que não, senão a sua cabeça tá bem mal feita. Se você pensou no utilitário, você não conhece a Porsche. Mas você pensa, por exemplo, em esportivo, em performance, em luxo. Você pensa na marca. Agora, quando eu te falo Porsche 911, já tem uma imagem mais clara. Quando eu penso em Porsche 911, 911, como o pessoal fala, eu não tô pensando aqui, eu não tô pensando aqui em um carro pra levar os filhos pra escola com porta-malas espaçoso ou com espaço pra carrinho de bebê. Pra carrinho de bebê não, pra cadeirinha de bebê. Eu não penso numa senhora, por exemplo, dirigindo um Porsche 911. Quando eu penso em Porsche Cayenne, eu não penso num carro de corrida, eu penso num carro com motor robusto, eu penso num carro com alta performance, mas não penso num carro de corrida. Então, entendam. Uma coisa é marca, e dentro da marca a gente tem produtos. A gente tem linhas e tem produtos. No caso aqui, dentro da marca Ballarini, falando de faca, a minha preferida, e foi a preferida do público, o público já... A gente tá em setembro, a gente tá em... Hoje é dia... Agosto. Tô louco, tô louco. Hoje é dia 18 de agosto. Ó. A gente tá em agosto, ela chegou em maio. Olha essa faca aqui. Quando a gente olha pra ela, ela já aparenta ser uma faca mais cara. Então, as marcas de dedo que eu abri antes. Mas ela aparenta ser uma faca cara, não aparenta. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, o design dela. O cabo... Isso aqui é aço. É toda de aço inox. Aço alemão. Tá? Essa é a linha Tenaro. Tá aqui. German steel. Aço alemão. E o cabo ergonômico, inteira de aço inox. De cabo a rabo. Aço inox. E aqui, rolou um jateado, uma tinta especial, que ela tem um antiaderente. Então, quando você pega aqui, não escorrega. Formato chefe. Oito polegadas, essa daqui. Eu preciso arrumar um rascunho, que eu já cortei todos os meus. Aqui eu tenho. Vou mostrar a afiação de fábrica dela. Uma faca que vem afiadíssima de fábrica. De verdade. Isso engasga mesmo, mas não é um problema. Quem conhece de faca, sabe. Uma faca tá fazendo isso, ela tem que tá bem afiada. A gente fala. Aço alemão. Cabo ergonômico. Aqui dá pra ver legal a diferença. Cabo ergonômico. Tá? Ela tem gavião? Tem o gavião, que é essa parte aqui. Isso é bom, isso é ruim. Eu não gosto. Tem gente que se sente mais segura. Mas, eu não gosto, porque na hora de você afiar, é um pequeno obstáculo. Mas aí você fala. Meu, beleza. Então, vale a pena eu comprar uma outra faca saindo avião? Eu digo uma coisa, tá? Linha Tenaro. E linha Brenta, que é essa aqui que vai variar o cabo. O cabo é tipo 3 rebites. Então, num preço muito justo. Elas têm um equilíbrio entre o que elas entregam de qualidade, entre retenção de fio pelo aço ser alemão. Que é indizível. Você não vai encontrar no mercado uma faca. Pelo valor que ela tá hoje. O link tá na descrição, se você quiser ver o valor. Pelo valor que ela tá hoje. Com essa qualidade. Com esse design. Então, vamos lá. Quando a gente fala de facas no preço, mais ou menos na linha de preço que está a Bavarini, a gente não encontra um trabalho de design tão bem feito. Olha isso aqui. A peça é bonita. A peça chama a atenção. Se você tá pensando em cozinhar em casa, em começar, em querer uma faca diferente das que você tem aí, minha sugestão, uma das melhores opções, se você não quer gastar muito, é justamente essa aqui com design diferente. Com um cabo. Eu sempre falo pro pessoal comprar a faca pegando, pra poder perceber. Todo mundo que pega nessa faca, uma vez que pega, se apaixona. Então, bom custo-benefício é Bavarini. Falo isso com propriedade, com convicção, com experiência. Quem começou a vender essa faca em maio e recebeu feedback positivo de todos os clientes. Não tive um que reclamou dessa faca. Todos se surpreenderam pelo quanto eles pagaram. E o quanto a faca entregou. Um detalhe, que inclusive tá aqui, na minha colinha. Na verdade não é minha colinha. O que as pessoas... Quando eu vender alguma coisa pra gente, em especial a Azuline, que tem um carinho, ela falou, meu, eu vejo que você é um cara técnico, então eu vou te dar aqui, vou fazer questão de ligar na fábrica, te dar o quê? O HRC dessa faca, que é 54. Quem conhece de cutelaria vai saber do que eu tô falando. O HRC de 54, ele é perfeito, porque ele não é tão duro, o que dificulta a afiação, e ele não é tão mole, o que vai fazer com que a sua faca perca o fio. O HRC é uma escala de dureza, escala de dureza Rockwell C, ela tem 54. Pelo preço, você não encontra uma faca com 54 HRC de dureza, ou seja, o que isso significa no limite? O corte da sua faca vai durar mais, o fio da sua faca vai durar mais, sem que você precise pagar caríssimo por isso. Legal, galera? Esse foi o vídeo de hoje, entendendo um pouco das facas balarine. Compartilha, eu tô criando uma regularidade pra poder postar aqui no canal, eu preciso do apoio de vocês. Então, comenta, espalha esse vídeo, foi um vídeo muito pedido, muito desejado. Tamo junto, e é só o começo.